Eu não nasci gay Pediu isso em casamento E o jumento aceitou A morte não foi no Egito Eu fui pra cá, me dei um guip E disse, ei Vai devagar, amor Não vai com força, ainda sou moça E não quero sentir dor E trate como uma menina Fazer lima, por favor Parecia Rambo Com sua bazuca na minha nuca Eu disse, vai A Wilson vai Esfrega a mala na minha cara Vai pra frente, vai pra trás Pra malona eu tenho um guip Me falei quase eu comigo A Wilson vai A Wilson vai Hey, hey A Wilson vai A Wilson vai Eu virei gay E assumi A arte da pederastia E pude um dia Então sorri Pediu isso em casamento E o jumento aceitou A morte não foi no Egito Eu fui pra cá, me dei um gripe E disse, ei Vai devagar, amor Não vai com força, ainda sou moça E não quero sentir dor E trate como uma menina Fazer lima, por favor Parecia Rambo Com sua bazuca na minha nuca Eu disse, vai A Wilson vai Esfrega a mala na minha cara Vai pra frente, vai pra trás Pra malona eu tenho um guip Muita lei quase eu comigo A Wilson vai A Wilson vai A Wilson vai E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto